E aí galera, beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui no meu Alquimista, né pessoal? Eu vou botar uma alpada aqui casual, olha o Chico, acabou de chegar aí, ele me viu aqui, salve Chico! Pessoal, seguinte, hoje nós vamos chegar no nível 9 no meu Alquimista lá, talvez eu até faça alguns truques aqui que vocês não sabem, né? Mas olha só, eu tenho bastante itens aqui, veio itens raros, eu tenho até essas pedras aqui que eu não consigo nem jogar fora, mano, esse negócio aqui, hora e comum. E também nós já vamos fazer o vídeo de combinação, talvez eu já até postei no canal também aí, não sei, tá? Mas hoje, nesse vídeo, nós vamos pegar nível 9, vamos ver o que nós vamos fazer no nível 9, vamos desbloquear o mapa novo, né? Então vamos lá galera, eu tô aqui com alguns equipamentos 4 chegando no nível 20, né? Tem o colar aqui, tem a luva, que inclusive eu vou bater agora, né? Vamos dar ampli nela aqui, a luva vai chegar nível 20, aí não posso nem selecionar mais, porque já vai pro nível máximo no caso. Beleza, mas olha só, como eu tenho esses itens em comum aqui, que eu não posso usar e o jogo ainda não tem trade, né? Eu vou queimar ele, gente. Mas vamos fazer um negócio aqui, gente? Vamos ver se eu vou tirar ela aqui. Vamos ver se aquele classe 4 que eu tenho aqui, que é esse aqui, ó, inclusive ele já me dá... Não, esse aqui me dá 100 de maestria, o meu me dá 175. Mas vamos ver aqui, vamos aprimorar ele. Cadê aqui? Vamos aprimorar? O problema é que tá mais 6, pô, eu gastei, né? Não deveria. Mas vamos lá, vamos aprimorar ele aqui. Ele foi pra 10, tava no 15. Vai me dar 169 de maestria. Vamos ver quanto de maestria tá dando esse item aqui. Pera aí, 169, ele tá me dando... É, já vai já aprimorar. Usando as armas que eu tenho aqui, talvez eu passe. Não vale a pena eu colocar esse item 20. Ele é classe 2, galera, né? Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou aprimorar esse daqui. Qualquer coisa eu farmo aqui. Ó, eu tenho um aqui também. Vamos ver. Já vai pegar aqui, então. Aí, ó, nível 15. Agora já vai me dar mais maestria. Acho que eu vou fazer isso. Ou boto o meu dano. Acho que eu vou usar esse. Vou tirar esse e esse. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar nível 20 logo aqui no meu... No meu esse aqui, ó. Que é classe 4, ele. E aí o meu dano vai aumentar. Deixa eu ver. É, agora ficou no pó da rabiola. E ele vai aumentar a 109. Maestria. Eu vou usar. Vamos ver. Não! Vamos ver se vai aumentar mesmo. Usei tudo nele. Não aumentou porque eu não equipei aqui. Ah, não. Eu fiquei sem a cura agora. Parabéns. Parabéns por mim. Eu usei a minha cura. Caraca, velho. O que é que eu fiz? Eu fiz merda. Era pra me ter deixado um aqui. Agora eu vou ter que farmar. E aí eu vou na arena aqui. Sem a cura. Ah, eu não posso curar agora. Eu queimei minha arma. Eu não posso usar skill. Puta f*** ele, meu parceiro. Olha só, galera. A arma brilhando. Ensina a nós como faz. Já vai ter vídeo no canal aí de aprimoramento. Já tem, né? Vídeo no canal. Ah, eu aceitei aqui o Chico. Os caras estão com uma porção aqui, mano. Olha aí, ó. Essa porção do Chico aí. Onde foi que ele dropou? Agora eu vou ter que ir lá na... Eu posso matar a aranha só com um hit básico? Posso, né? Eu já vou fazer o teste aqui. Caraca, eu fiz burrada. Olha aí, ó. Olha só. O meu hit... Ainda bem que o meu hit é alto. É 200, né? 170. Ah, mas aí o meu damage aumentou, né? Pelo menos. Tenho que farmar a arma agora aqui. Caraca, doido. Que vacilo. Mas dá de eu comprar um pote lá no... Lá no vendedor. Na verdade, eu nem sei se dá de comprar lá uma. Ah, eu sem skill pra me farmar vai ser difícil. Vamos ver se eu consigo comprar no vendedor pelo menos pra me desativar as skills. Agora ficou igual o vídeo do cajado. Eu perdi o cajado aqui no... Eu fiquei sem arma. Olha os caras me chamando de noob aí, ó. Eu sou noob, meu. Se ele soubesse o que eu vi, cheia. Concluir. Mano, que burrada. Já pensou, galera? Bom, pelo menos nós vamos simular a situação aí, né? Caso você fique sem o item de cura aí no seu alquimiste. Aqui é a armadura. E bicho, eu acho que... Não, é vendedor, né? Vou ter que dropar uma... Pedir ajuda pros meninos pra dropar uma arma, mano. Olha só. Não, mas tem o vendedor. É esse aqui de baixo, eu acho. Eu já vi. É esse aqui, ó. Eu acho que é ele. Deixa eu ver. É ele, ó. Classe. Eu não tenho nem classe. É 10 de G. O que que eu fiz, bicho? Ai, meu Deus do céu, cara. E ele vai aumentar? Ele já vai aumentar a minha... 17 só. Deixa eu ver se vai aumentar mesmo. Não aumentou nada, não. Aí, mas pelo menos agora eu posso usar as minhas skills. Ó, interessante. Eu não posso usar as skills quando eu não tenho a arma, né? No caso, esse daqui é só pra me curar. Deixa eu ver quanto tá a minha cura agora. 831. Nem mudou nada minha cura. Mas enfim. Vamos dropar a arma nível 4 aqui agora. Vou ter que ir à arena. Sei lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos continuar aprimorando aqui. É... Talvez eu trocaria de bota. Que essa minha bota, ela tá nível 7, né? Ela é meio feinha. Essa daqui é mais bonita. Aí, se eu for encantar ela com a bota, que eu já tá 7, ela vai pegar o mesmo 7. Então, então é isso, né? Eu posso trocar os equipamentos aqui. E se for da mesma classe, ela vai pegar o mesmo ponto. Beleza. Vamos lá. Vamos botar aqui a capa 10. A bota. 666. Meu ouro vai embora. Meu Deus. Aumentou um pouco ali. Negócio que acessório incomum. Pra aprimorar é muito caro, galera. Ó, vou usar esses 3 aqui. Ó o tanto que vai pegar. Mais esse aqui. Pegou 7 só. O item comum. É muito caro pra aprimorar, mano. E se eu for aqui usar no... Nesse colar, por exemplo, que tá 2. Só os itens. Vai pegar 4. Mas esse aqui vai pegar 13. Vai aumentar 74 de maestria. Mas bora ver quanto de maestria vai pegar se eu opar o item comum. 30 e pouco só, né? Mas vai aumentar o meu damage, ó. Não, é o meu poder. Vai aumentar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar minhas caixas nele. Quanto vai dar as duas caixas? Beleza. Deu 7. Eu vou usar as duas caixas nele. E aí eu vou usar no anel os que eu tenho aqui. No brinco, quer dizer. Perdão. Pra pegar o brinco, pelo menos 10, né? Também. Vamos colocar F1 mais 10. Não cheguei nem perto de upar, galera. Olha só. Mas aqui também com a abertura dos baús eu tenho aqui sabedoria. Com sabedoria eu posso upar, né? Algum talento aqui. Deixa eu ver. Eu poderia usar meus boxe, né? As minhas caixas de armadura. Só que eu tô pensando em primeiro fazer a combinação. Pra poder usar nesse daqui, né? Eu não sei se vai ser preciso. Eu quero fazer a primeira combinação. Então, galera. Eu vou fazer a combinação aqui. Que vai ser conteúdo de outro vídeo. Não sei se já tá aí no canal. Recomendo vocês ir lá assistir. Já já eu volto, tá? Bom, galera. Tô aqui farmando mais aranhas. Já tô ali no pó da raviola pra upar. Já é a terceira bag que eu tô enchendo aqui. Já vai encher mais uma. Deixa eu ver se já pega. A bota. 18. Mais 8. Caraca. Quase pega 19. Deixa eu ver. Não. Porque upar é bem pouco, né? Ah, eu já sei como é que eu vou upar. Eu esqueci, né? Vamos lá. Aí eu posso usar aqui, ó. Eu vou usar um equipamento desse daqui. Eu tenho 6. Eu não sabia que eu tinha 6. Vou usar só um. Ah, 400 de ouro. Droga. Manta. Eu tô... Eu quero upar. Pelo amor de Deus. Eu quero upar. Semana demora. Vou farmar. É meio que obrigatório, galera. Vocês farmar na aranha. Ou qualquer outro farm melhor que vocês conheçam aí, né? É que a bicha até é doida, é? Não tem nada pra me fazer, galera. Não tem nada. O que que eu vou fazer? Não tem nada pra me fazer. Tá uma briga aqui pra pegar a aranha aqui, mano. Bom. Deixa eu ver se eu vou upar nível 9 aqui. Vamos ver. Vou upar aqui um item por 18 por 20. E o lag? Vamos ver. O pei? É, é gabeixo. Pelo amor de Deus. Vou ter que upar esse aqui mesmo. Bom. Agora não tem jeito, galera. Agora é nível 4. Nível 9. Nível 4. De onde eu tirei nível 4? Aí, galera. Comemora aí, galera do Discord. Nível 9. Agora eu posso fazer. Eu vou ler em inglês aqui pra vocês. Adamant Grout Up Level. O quê? É, moleque. Bora, bora, bora pro 360, galera. Bora pro 360 pra ajudar a usar. Aí, galera. Chegamos no nível 9. Galera, e o que que tem de interessante no nível 9? Eu vou falar pra vocês aqui. Vocês já viram aqui que eu já até mostrei, né? No nível 9, gente, vocês desbloqueiam a área PVP. Vocês desbloqueiam o mapa novo, né? Eu ainda não tô nível 10. Não completei a missão. Eles vão querer, talvez, que eu pegue nível 10. Mas, mano, aqui é impossível você pegar nível 10, mano. É doido, né? Não tem como. Ah, mas olha. Eu cheguei no nível 9. Desbloquei a missão diária aqui. Legal. Bom. Mais um mapa novo, galera. O mapa de PVP. É esse mapa aqui, ó. Olha só. Você só pode vir pra cá quando tiver nível 9. Né, galera? Pera aí. Tem ali uns... Eu posso... Posso atravessar aqui. É bem ali, ó. Na verdade... Ah, na verdade, esse cara bem aqui, ele vai me atravessar pra lá, pro mapa novo. E ele vai me dar uma missão, ó. Ó, que legal. Mas vamos aqui no mapa PVP. Acho que é aqui. Na verdade, é aqui, ó. Olha aí, ó. Você... Eita, ó o pau. Ó o pau quebrando. Ó o pau quebrando, galera. Eu tô aqui. Eu vou tomar o grosso já. Ai, morri. Caraca, não dá de olhar o cenário aqui, né? Por que que esses caras tão aqui no... Os elfos tão aqui nas minas dos goblins. Tá errado isso. Tudo errado. Vamos pro mapa de vocês, seus band de porra. Corre, corre. Socorro. Eita, tem um, dois, três, quatro. Sai, Deus, sai. Aí, não. Vou ficar aqui até morrer. Ah, morri. Bom, galera. Ó. Eita, levei um hit e morri. Bom, galera. Tamo aqui, ó. Os elfos tão aí gankando, ó. Não deixa o cara nascer, não. Então, aí, nós vamos agora achar um lugar aqui pra nós poder explorar. Mas vai ser no outro vídeo, né, galera? Pra nós pegar o nível 10 aí. O próximo vídeo vai ser pegando o nível 10. E agora? Eu não consigo nem sair daqui. Tem que ser rápido. Um, dois, três e... Foi. Ó o Josias aí, ó. Ei, Josias. No próximo vídeo, tu vai me levar lá na área nova aí que tu falou que tem que... Cadê? Na verdade, lá já é a área nova, né? É lá no outro cenário. Aí. É lá na outra porta, onde foi a que eu apontei essa aqui, ó. É, na outra porta, lá em cima. Isso é pra baixo ou é pra cima que a gente vai? Pra baixo, né? Aqui. Aqui dentro que vai pra cima. Ah, e lá é pra baixo. É. Ah, mano. Os elfos atacando as minas, os goblins aí. Ah, que isso. Tá lotado de elfos, né? Mas a gente vai fazer escolhas também, né? A gente vai entrar aqui assim mesmo. Vamos fazer. Ah, já tem uma missão aqui pra me pegar. Deixa eu ver o que ele me dá nessa missão. Ah, me dá um pergaminho, um buff? Vai tomar banho. Não quero buff não, mano. Mas é isso, galera. Cumprimos o objetivo, chegamos no nível 9. Cara, foi muito difícil chegar no nível 9, mano. Eu tive que usar três itens amarelo. É, um nível 7, um nível 2, um nível 20, outro nível 20. Tá quebrado tudo agora. Vou ter que reparar. Eu tô com 39 de ouro. Tô ferrado, mano. Eu não sei nem como é que eu vou reparar isso aqui. Então, galera. No próximo vídeo aí, eu já vou levar vocês pra nova área. Nova área PVP. Lá nós vamos farmar. Eu vou apresentar os boys. Vou apresentar algumas missões, né? Vou estar trazendo aqui bacana pra vocês aí um tutorial meio que completo. Porque tem muita gente que tá sem saber aí, né? Tem muito conteúdo já no canal do Skylore, gente. Tem TW, tem Battlefield, tem farm de maestria, de gold, farm de diamante. Tem muita coisa legal aí, gente. Então, vale a pena vocês dar uma conferida nos vídeos do Skylore aí, caso vocês não estejam isso, né, gente? Se inscreve no canal, gente. Marque o sininho. É importante pra vocês ficar por dentro aí quando sair vídeo de Skylore novo aí no canal, beleza, gente? Comenta aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga de Skylore. Qual é a dificuldade que você está tendo. Eu posso atacar nessa dificuldade. Fazer um vídeo falando sobre a dificuldade de vocês aí, né? Então, gente. Até mais. Aquele forte abraço. Fico com Deus. E falou, galera. Fui. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Legenda Adriana Zanotto